Ele não dá sossego. Quando as coisas começam a melhorar, o coronavírus sempre dá um jeito de se reinventar para permanecer vivo e continuar infectando as pessoas. A Gama Plus é exemplo disso. É o mesmo corona que se modificou para não morrer. Cada vez que conecta com um hospedeiro, ou seja, com uma pessoa, ele vai se replicar várias vezes. Cada vez que ele se replica, ou que a população viral se replica, vai acumulando mutações. E essas mutações podem ter alguma relação com a piora da doença ou não. Mariana é pesquisadora da Universidade Católica. Ela participou de um estudo que também envolveu a UFG com amostras de 60 pacientes com Covid e 20 tinham a Gama Plus. E ela se caracteriza por uma mutação que facilita a entrada do vírus na célula. E é a mesma mutação que é encontrada na variante Delta. Daí o alerta, porque existe uma relação com o aumento de transmissibilidade do vírus, um aumento da velocidade de transmissão, o que traz esse alerta para a população e para medidas de combate à pandemia. Essa variação de uma velha cepa do coronavírus aparece no momento em que Goiás atinge a escandalosa marca de 200 mil pessoas, o equivalente a quatro Serra Douradas lotados, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e não apareceram para a segunda. Não estão protegidas e não protegem ninguém. A gente não vai conseguir terminar com essa pandemia por decreto. Precisa ter o envolvimento de todo mundo para a gente, de fato, conseguir fazer essa diminuição da circulação do vírus. Com a queda no número de mortos por Covid, houve um certo relaxamento natural da população. Muita gente acredita que o coronavírus está de saída. Não está, segundo especialistas. Como uma cobra sorrateira, só está preparando o próximo bote.